O subúrbio de São Geraldo, no ano de 1920, já misturava ao cheiro de estrebaria algum progresso. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que seus habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. Essa frase, de certa forma, sintetiza a proposta desenvolvida por Clarice Lispector em A Cidade Seteada, tema desse vídeo do projeto Clarice 100, logo depois da vinheta. Eu sou o Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Publicado em 1949, A Cidade Seteada é o terceiro romance de Clarice Lispector, escrito no período em que ela viveu em Berna, na Suíça, ao lado do então marido, enquanto esperava pelo primeiro filho do casal. A trama reflete justamente o isolamento experimentado pela autora por estar vivendo em um país estrangeiro, com o qual ela não se identificava. No livro, ambientado em algum momento da década de 1920, conhecemos Lucrécia Neves, uma mulher cujo principal desejo é o de encontrar o marido ideal que possa afastá-la da monotonia da vida que leva no subúrbio da fictícia cidade de São Geraldo, onde mora ao lado da mãe. A partir dessa premissa simples, Clarice Lispector desenvolve uma história onde o progresso de uma cidade e o íntimo de uma mulher em busca de liberdade e segurança se relacionam de alguma forma. Depois que guardou os pratas enxutos é que se iniciou a verdadeira história desta tarde. História que poderia ser vista de modos tão diversos que a melhor maneira de não errar seria de apenas enumerar os passos da moça e vê-la agindo assim, como apenas se diria, cidade. Depois de ter percorrido os dois primeiros trabalhos de Clarice nesse projeto, me deparar com uma obra como A Cidade Sitiada me causou certa surpresa, porque, até aqui, a principal característica de sua prosa havia sido o fluxo de consciência que desnudava o íntimo das protagonistas. Porém, nesse livro, ele dá lugar a uma narrativa em terceira pessoa, objetiva, linear e essencialmente descritiva, que oscila entre se aproximar dos sentimentos e da vida dos personagens ou apenas observá-los, se afastando completamente do conceito de romance psicológico que caracterizou suas publicações anteriores. Porém, a ausência do fluxo de consciência não torna A Cidade Sitiada menos densa em comparação às demais obras da autora, pois, no decorrer da leitura, elementos comuns na narrativa clareciana, como solidão, tristeza e angústia, por exemplo, se revelam nesse texto, apenas sem a perspectiva intimista de uma personagem. Do mesmo modo, a simplicidade que pauta o desenvolvimento desse romance não afasta a complexidade existencialista que fundamenta a produção literária de Clarice Lispector. O livro é dividido em 12 capítulos, cada um com títulos sugestivos que sintetizam as entrelinhas narrativas, conceitos que nem sempre estão explícitos no corpo do texto. O capítulo A Caçada, por exemplo, explora o ritual de Lucrécia, que se embeleza com adornos que a tornem mais atraente e garantam sucesso em sua caçada pelo marido ideal. Já o título do capítulo A Traição é uma alusão à atitude da protagonista, que vende São Geraldo nas palavras da narrativa ao deixar o subúrbio e sua mediocridade cotidiana para se casar e viver na metrópole. Mal saísse do quarto, sua forma iria se evolumando e apurando-se, e quando chegasse à rua, já estaria a galopar com patas sensíveis, os cascos escorregando nos últimos degraus. Da calçada deserta, ela olharia, um canto e outro, e veria as coisas como um cavalo. É interessante observar que, em diversos momentos, essa narrativa atribui simbolicamente à figura de Lucrécia elementos animalescos, como cascos, ferraduras, trotar, característicos dos cavalos que ela observava no Morro do Pasto e passeavam pelas ruas da cidade com uma liberdade invejada por ela, e que, para mim, é também uma alusão ao comportamento da personagem, que, assim como os cavalos, apenas observava o que se passava, sem analisar ou emitir opiniões, sugerindo a falta de consciência de si mesma. O silêncio, aliás, é um importante elemento em A Cidade Sitiada, facilmente identificável na escassez de diálogos dessa narrativa, mas, principalmente, na evidente dificuldade de Lucrécia em expressar aquilo que sente e pensa. Lucrécia Neves é uma personagem superficial e fútil, que leva uma vida insignificante, entediante e sem sentido. Sua principal ambição é a ascensão social através de um casamento que a afaste da monotonia de São Geraldo. Nesse processo, ela se relaciona com três homens diferentes. O primeiro é Felipe, militar que é o estereótipo do seu ideal masculino e sinônimo de virilidade, mas que, por rejeitar o provincianismo do subúrbio, acaba por ofendê-la e ela se afasta. O segundo é Perseu, que, assim como Lucrécia, é o arquétipo do típico cidadão de São Geraldo, carente de substância, identidade própria e proatividade, não correspondendo, portanto, ao tipo que poderia salvá-la da inércia local. É somente em Mateus, um homem rico e mais velho, que ela encontra aquilo que procurava, o único capaz de realizar seu sonho de morar na metrópole e ter dinheiro para possuir coisas. E, bem, isso é o máximo que eu posso falar sobre esse livro sem revelar informações importantes sobre o enredo. A partir de agora, falarei sobre questões que poderão impactar na sua experiência de leitura, caso ainda não tenha lido a cidade seteada. Portanto, siga agora por sua conta e risco. Vivendo na metrópole, Lucrécia passa por um processo de transformação, mas acaba experimentando a invisibilidade naquele cenário, diferentemente do que vivenciava em São Geraldo, onde via e era vista pelas ruas, revelando, assim, seu pertencimento ao subúrbio, mesmo após tê-lo deixado para trás. Porém, em paralelo, São Geraldo também passa por um processo de transformação, abandonando o provincianismo para se tornar uma cidade moderna e progressista, com a qual a protagonista não consegue mais se identificar. Saltando do táxi, ela olhou um São Geraldo ruidoso, as pessoas rindo frontosas à dissonância de uma roda. Aproveitando sua ausência, São Geraldo avançava em algum sentido, e ela já não reconhecia as coisas. Chamando-as, estas não mais respondiam, habituadas a serem chamadas por outros nomes. Outros olhares, que não o dela, haviam transformado o subúrbio. A maneira como essa narrativa relaciona a modernização do subúrbio e a transformação de Lucrécia evidencia que a função de São Geraldo em A Cidade Seteada não se resume a um papel espacial, mas sim elemento fundamental, assumindo a forma de personagem nessa história, conforme o próprio título já sugere. Os constantes deslocamentos de Lucrécia, primeiro do subúrbio para a metrópole e, finalmente, para o campo, revelam a inquietude da personagem em sua incessante busca por um lugar onde se sinta livre, segura e integrada. Porém, mesmo buscando pela liberdade, ao final Lucrécia não alcança a plenitude por não tomar consciência de si, o que explica aqui a ausência da tradicional epifania que é comum entre as protagonistas claricianas. Em A Cidade Seteada, Lucrécia permanece em seu exílio interior, seteada, apenas observando, como um objeto no espaço em que se encontra. Do mesmo modo, São Geraldo, ainda que redesenhado pelo progresso, não provocou qualquer transformação capaz de produzir efeitos no comportamento das pessoas que permanecem nele confinados em seus próprios exílios. Bom, e antes de finalizar, eu preciso fazer aqui um ajuste no projeto Clarice 100. Eu, assim como qualquer ser humano, não estou imune aos efeitos psicológicos do que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E esse isolamento social está impactando diretamente no meu ritmo e média de leituras. Por isso, mesmo com relutância, decidi adotar uma postura mais realista para esse projeto e vou dividi-lo em duas temporadas. A primeira, até o final desse ano, vou percorrer todos os romances da Clarice e deixarei os livros de contos para 2021. O esquema permanece o mesmo, a leitura em ordem de publicação. Ok? A Cidade Seteada é publicado pela editora Roco e nessa minha edição aqui, comemorativa do centenário de nascimento da autora, traz na capa a arte Gruta, pintada a óleo sob madeira por Clarice Lispector entre 1973 e 1975. Aqui na descrição do vídeo, você encontra links para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar através deles, o canal recebe uma pequena comissão sem que sugere qualquer custo adicional para você e, desde já, eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.